MC Panda Eu gosto de batata Vem comer batata Eu gosto de batata Vem comer batata Aqui tem batatinha Batata frita Vem comer batata Mas não é barata Eu gosto é de batata Batatinha frita Você gosta de batata Você é uma batatinha Vem comer barata Opa é batata Vem comer batata Batatinha frita Vem comer batata Batatinha frita Pode ser com molho Ou com macainha Vem comer batata E não é barata Vem comer batata Batatinha frita Você não gosta de batatinha Eu quero é que você saia E vai comer latinha Vem comer batata Batatinha frita Vem comer batata Batatinha frita Eu sou uma batata E quero mais batata Não vai confundir Eu com uma barata Eu gosto é de batata Batatinha frita E se você não quer Vai comer latinha Sou uma batata Batatinha frita Eu gosto é de batata Batatinha frita Se você não gosta de batata Se você não gosta de batata Que comer lata Vai comer lata Porque eu como batata Eu gostei de batata Batatinha frita Eu gostei de batata Batatinha frita Você não gosta de batata Vai comer latinha Você não gosta de batata Vai comer latinha Eu gostei de batata Batatinha frita Eu gostei de batata Batatinha frita Pode ser com molho Ou com uma caninha Eu gostei de batata E ninguém me impede Eu gostei de batata Batatinha frita Eu gostei de batata Batatinha frita Se você não gosta de batata Vai comer barata Eu gostei de batata Batatinha frita Eu gostei de batata Não confunde com barata MC Panda MC Panda Com mais um sucesso Eu sou o Atanasha Atanasha Fanta Eu sou a Atanasha Atanasha Fanta Eu sou a Atanasha Atanasha Fanta Eu sou a Atanasha Atanasha Fanta Eu tenho um canal Muito legal Se você não conhece Eu vou te apresentar Ela tá chapanga Tem vídeos geniais E se você não gostar Deixa pra lá Eu sou a Atanasha Atanasha Fanta Eu gosto de muita Muita manga Eu sou a Atanasha Atanasha Fanta Tudo que eu mais quero É um panda Eu sou a Atanasha Atanasha Fanta Se você não me conhece Venha me conhecer Se você não gosta Deixa pra lá Eu sou a Atanasha Atanasha Fanta Eu sou indecisa Eu sou meia louca Eu sou a Atanasha Eu não sei as vezes onde está a minha toca Eu sou a Atanasha E assim que você vem conhecer Eu não sou borracha Nenhuma bolachinha Eu sou a Atanasha Atanasha Fanta Eu sou a Atanasha Atanasha Fanta Eu sou a Atanasha Atanasha Fanta Eu sou a Atanasha Um beijo pra vocês Eu sei que eu não sou a fera Mas tu tá na minha mão Me conhecem como a toda Fujona no marretão Eu hackei e descangelo Sei qual é tua intenção Quer me dar uma marretada Até eu cair no chão Oh, marretona Porque não sai de mim Já falei que eu sou fujona E ninguém chega em mim Oh, marretona Porque não sai de mim Já falei que eu sou fujona E ninguém chega em mim Então marreta, marreta Vem correndo, marreta Prepara, vem a cá Vai ser só um corrido Então marreta, marreta Vem correndo, marreta Prepara, vem a cá Vai ser só um corrido Então marreta, marreta Vem correndo o marretão Prepara, vem a cá Vai ser só um corridão Então marreta, marreta Vem correndo o marretão Prepara, vem a cá Vai ser só um corridão Vai ser só um corridão Eu sei que eu não sou a fera Mas tu tá na minha mão Me conhecem como a toda Fugiona do marretão Eu raquei e descongelo Sei qual é tua intenção Quer me dar uma marretada Até eu cair no chão Oh, marretona Por que não sai de mim? Já falei que eu sou fugiona E ninguém chega em mim Oh, marretona Por que não sai de mim? Já falei que eu sou fugiona E ninguém chega em mim Então marreta, marreta Vem correndo o marretão Prepara, vem a cá Vai ser só um corridão Então marreta, marreta Vem correndo o marretão Prepara, vem a cá Vai ser só um corridão Então marreta, marreta Vem correndo o marretão Prepara, vem a cá, vai ser só um corridão Toma reta, marreta, vem correndo o marretão Prepara, vem a cá, vai ser só um corridão Vai ser só um corridão Era só mais um feriado, dormindo no meu quarto Hoje eu acordei meio assustado e ainda estou no quarto Olhando para os lados, lembrando a noite que houve um ser endoidado Meio gordo e quadrado, amarelo e engraçado Era assim, eu vou te contar o relato O E.T. doido tá no meu quarto Atrás do vidro, cantando e dançando De um lado pro outro Vai E.T. doido que eu sei que cê tá louco De um lado pro outro Entra aqui pra gente ficar doido Meio gordo e quadrado, amarelo e engraçado Era assim, eu vou te contar o relato O E.T. doido tá no meu quarto Atrás do vidro, cantando e dançando De um lado pro outro Vai E.T. doido que eu sei que cê tá louco De um lado pro outro Entra aqui pra gente ficar doido Era só mais um feriado Dormindo no meu quarto Hoje eu acordei meio assustado E ainda estou no quarto Olhando para os lados Lembrando a noite que houve um ser endoidado Meio gordo e quadrado, amarelo e engraçado Era assim, eu vou te contar o relato O E.T. doido tá no meu quarto Atrás do vidro, cantando e dançando De um lado pro outro Vai E.T. doido que eu sei que cê tá louco De um lado pro outro Entra aqui pra gente ficar doido Meio gordo e quadrado, amarelo e engraçado Era assim, eu vou te contar o relato O E.T. doido tá no meu quarto Atrás do vidro, cantando e dançando De um lado pro outro Vai E.T. doido que eu sei que cê tá louco De um lado pro outro Entra aqui pra gente ficar doido É.T. doido que eu sei que cê tá louco Vem comigo, nós vamos festejar Aqui que tem muita Nutella Nutella, Nutella Nutella, Nutella Vem comigo, nós vamos comer Aqui que tem muita Nutella Vem comigo, você vai provar Aqui que tem muita Nutella Vem comigo, nós vamos cantar Aqui que tem muita Nutella Vem comigo, nós vamos cantar Aqui que tem muita Nutella Vem comigo, nós vamos provar Aqui que tem muita Nutella Nutella, Nutella, Nutella Nutella, Nutella, Nutella Vem comigo, vamos comer Aqui que tem muita Nutella Nutella, Nutella Nutella, Nutella, Nutetetetela Vem comigo, nós vamos festejar Aqui que tem muita Nutella Nutella, Nutella Nutella, Nutella Vem comigo, nós vamos festejar Aqui que tem muita Nutella Nutella, Nutella, Nutella Nutella, Nutella Vem comigo, você vai gostar Porque que tem muita Nutella Vem comigo, nós vamos cantar Aqui que tem muita Nutella Vem comigo, nós vamos festejar Aqui que tem muita Nutella Nutella, Nutella, Nutetetetela Nutella, Nutella, Nutetetetela Nutella, 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 Nutella A CIDADE NO BRASIL